Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na DevMedia. Hoje a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre como se tornar um programador. Então se você está aí aspirando a entrar na carreira de programador cola nesse vídeo que a gente tem muitas dicas para você começar do jeito certo e não perder tempo em coisas que você não deveria estar perdendo tempo. Sem tempo, irmão! Então como esse é um vídeo de tirada a mais para quem está começando se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo e você não se inscreveu ainda no canal não perde tempo, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações e se já curtiu a vibe aqui da gente, deixa um like no vídeo. Então esse vídeo eu vou dividir em três partes. Na primeira eu vou falar sobre as coisas fundamentais que todo mundo precisa aprender. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre banco de dados que também é algo que todo mundo precisa passar e vou colocar alguns adendos sobre como isso é utilizado. E na terceira parte eu vou falar um pouco sobre áreas onde o programador pode atuar e conhecimentos relacionados a cada uma delas. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender para se tornar um programador está relacionada aos cursos introdutórios. São três assuntos mais ou menos que eles tratam. O primeiro é lógica, o segundo é um pouco de matemática e o terceiro é uma linguagem de programação. O principal objetivo da lógica nesse início é permitir que você conheça a lógica booleana que é praticamente entender como o computador funciona e também te permitir desenvolver o raciocínio lógico. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre lógica e algoritmo e nesse vídeo a gente fala sobre como aprender ambos e também como exercitar isso para você se tornar um bom programador. A gente vai matar esse mistério de lógica, algoritmo, algoritmo e lógica. Saindo da lógica, a gente precisa entrar na matemática. Hoje em dia as faculdades de programação não se aprofundam tanto na matemática até porque não é necessário para as tarefas que a gente exerce no mercado de trabalho. Quanto mais cientista você for da programação, mais matemática você vai ver. Agora quanto mais programador, mais desenvolvedor mais distante você está um pouco desse mundo da matemática. Mas a matemática é muito importante para a gente nesse começo por vários motivos, mas eu vou citar dois. O primeiro é que a matemática dá uma fonte para a gente exercitar o raciocínio lógico. Assim como na matemática a gente aprende algumas coisas, uma fórmula talvez e a gente precisa aplicar em certos cenários inéditos, na programação também é meio assim. Outra coisa é que a matemática fundamental é aplicada na contabilidade, na economia que está por trás de qualquer negócio. E como a gente vai trabalhar com regras de negócio, transformando em código esse funcionamento da empresa, é super importante que a gente conheça essa matemática. 4 mais 4. 5. Acertou. Faz parte também desse início a gente aprender a nossa primeira linguagem de programação e é muito importante a gente fazer isso com um total desapego à tecnologia porque o papel desse momento é só a gente conseguir aplicar o raciocínio lógico utilizando a linguagem e os símbolos que ela tem. Aprender a declarar uma variável, aprender como funciona a memória do computador, como funciona um if, um a e um for, só isso. Isso meio que você pode fazer com qualquer linguagem. Existem linguagens que são melhores para quem está começando e outras que não são tão adequadas nesse começo. Porque assim, dentro da programação a gente tem certas culturas de como escrever um programa. A gente chama isso de paradigma. E essa questão de paradigma é uma coisa que você não precisa se preocupar agora no começo. O problema é, algumas linguagens de programação, elas têm muito dentro delas essa coisa do paradigma. E aí sim, se você usar uma linguagem dessa no começo, você vai ter que aprender a linguagem e o paradigma ao mesmo tempo. Você vai ter dois trabalhos. Posso citar três linguagens que são melhores para quem está começando porque te deixam mais livres quanto a forma como você vai programar. Que são o Python, o PHP e o Hub. Vale uma nota aqui também que, embora eu esteja falando que essas linguagens são legais para quem está começando, de nenhuma forma elas são linguagens de brinquedo ou que não deveriam ser levadas a sério, não. Elas são linguagens destinadas a programadores profissionais. Só que o começo com elas é mais agradável. Então, matamos a primeira parte com lógica matemática em uma linguagem de programação. Agora a gente vai receber uma ligação de São Paulo. Agora a gente está entrando na segunda parte que são os bancos de dados. O programador, quando ele vai estudar o banco de dados, ele está preocupado com quatro coisas. A primeira delas é relacionada à estrutura do banco de dados que a gente precisa conhecer. Como a informação é guardada no banco de dados, de que forma. Mas essas outras três coisas estão relacionadas muito ao nosso dia a dia como programador. Porque na maior parte do tempo a gente não está criando tabela e nem banco de dados. A gente está gravando informações no banco de dados. A gente está escrevendo consultas que vão retornar essas informações. Coisas que tenham a ver com o código. E principalmente, todo programador precisa dominar os comandos do banco de dados que retornam informação. Porque alguém vai chegar para você e vai dizer assim Cara, eu quero o total de clientes que comprou o produto tal, entre as datas tal e tal, que sejam da modalidade MVP. E você precisa olhar para o banco de dados e escrever uma consulta que traga esse tipo de informação que eles querem nesse momento. E assim, se você estiver fazendo um curso de programação, análise de sistema, ciência da computação. A faculdade vai te fazer passar pelo momento onde você vai entender como os bancos de dados são modelados. O que é bacana até para você conseguir escrever essas consultas depois. Porque para escrever consultas você precisa saber como a informação é organizada dentro do banco de dados. Mas fica ligado que dominar o comando select é fundamental. Porque é com ele que você vai passar a maioria do seu tempo como desenvolvedor. Lá na plataforma DevMedia, a gente tem uma documentação completa sobre SQL. E tem vários comandos selects complexos que você pode utilizar e deixar guardado aí para quando você precisar você pegar eles e usar. Então a gente chega aqui a terceira parte do vídeo que é mais uma dica e até uma troca de experiência minha com vocês. Que é assim, depois que você passou por essas duas primeiras etapas, você vai chegar num momento onde você vai ter que decidir que tipo de programador você vai ser. Você vai programar para web, você vai programar mobile, você vai programar big data, inteligência artificial. O que você quer fazer? Cada uma dessas áreas tem o seu próprio conjunto de linguagens e de tecnologias com as quais você vai lidar. Note que lá na primeira parte do vídeo eu falei que você vai escolher uma primeira linguagem. Você vai aprender conceitos fundamentais com ela. E é até um dilema que o programador vive quando ele chega nesse momento aqui de decisão. Que é assim, às vezes ele está muito apegado à linguagem. Mas a linguagem que ele começou lá aprendendo não bate muito bem com a área onde ele quer passar a vida inteira dele atuando. E aí ele vive aquele conflito de tentar encaixar essa linguagem nessas áreas e nem sempre dá muito certo. O PHP é uma das linguagens mais utilizadas no Brasil para programação web. Já a programação mobile, o PHP não entra. E esse momento é muito importante porque ele vai definir como vão ser os seus estudos daqui para frente. Porque tem certas coisas que só fazem sentido o programador mobile estudar. Outras que só fazem sentido o programador web estudar. Um dos motivos dessa dificuldade inicial é que a nossa área é muito extensa. São muitas linguagens, tecnologias, é uma confusão. A internet tem muito conteúdo bom de qualidade. O que a internet não tem é um mapa. E isso acaba deixando a gente muito perdido. Por onde começar, o que fazer primeiro e tal. Uma das coisas que a gente tenta fazer aqui no canal é justamente colocar esse mapa para vocês. E lá na DevMedia, cara, a gente bota esse mapa na prática. É com esse mapa que a gente organiza todo o nosso conteúdo para você começar do jeito certo. Conseguir progredir aí no teu aprendizado sem se perder, sem se desesperar, sem se desmotivar. Porque você não está entendendo para onde ir ou os passos que você está dando. E todos os cursos, exercícios e tarefas, eles são gamificados. Então você consegue acompanhar a tua evolução conforme você vai progredindo no game. Então é isso aí, galera. Curtiram o vídeo? Deixa um like. Se você está com dúvida, de repente você está muito no começo aí, você quer algum auxílio, deixa um comentário que a gente te responde por lá. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Compartilha o vídeo aí com a galera da faculdade para o canal continuar crescendo. E todo mundo participar dessa nossa brincadeira aí de programador. Um grande abraço.